Pô, velho, tirando a cabelo do bicho, velho. Nossa, jogo, valeu, viu? Valeu, valeu. Fala, meus queridos e meus queridos, estamos aí para mais um vídeo trazendo aqui, acho que 11h30 da manhã, mais um gameplay. Eu estava sumido porque, gente, eu fiz tanta coisa e não deu certo que eu fiquei tão triste. Primeiro, o meu controle quebrou de Xbox que eu usava para jogar. Não, meu controle de Xbox que eu usava para fritar ovo. Quebrou, por isso que eu não estou gravando vídeo de Sekiro, nem estou jogando Sekiro. Aí eu comprei um adaptador, que eu vou usar um adaptador Bluetooth no meu PC para poder jogar com o meu controle de PS4. Eu estou esperando chegar. Outra coisa, eu fiz o suporte para a câmera, suporte de luz, tudo novo e tal. Novo não, né? Tudo assim e tal. Eu até estava pretendendo implementar o tal do Chroma Key, que eu já usei há muito tempo atrás do meu canal, mas não deu certo. Eu ia usar também Chroma Key, mas tudo foi para o arágua abaixo quando a câmera parou de funcionar também. Amanhã eu vou na capital, que eu tenho que resolver um assunto lá pendente, que ficou pendente do meu último serviço, do meu emprego que eu entrei. Aí eu talvez, né? Porque talvez eu consiga dinheiro. Aí eu estou pensando em comprar uma câmera, mas eu não sei ainda, né? Afinal, eu tenho responsabilidades. Mas aí eu tenho que ver. Enquanto isso, eu vou jogar um jogo de teclado aqui, chamado Generation Zero, se eu não me engano. Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, eu enviei ter o nome de jogo. Então, vambora. Aqui estão as configurações gráficas, eu não mexi em nada. Não sei nem se vai rodar assim. A única coisa que eu mexi foi que no display eu coloquei para ativar o Vsync. Beleza? Então, estamos aqui no jogo. Tá. A única coisa que eu sei desse jogo é que tem robôs. Lodge. Não, não tem nada aqui, velho. Que da hora essa casa. Vou pegar aqui. O que é isso? Break. Break up down. Procure na casa qualquer coisa de útil. Hum, tá. Kit primeiro socorro. Uma arma. Sem munição. O que não é muito bom. Boa, aí também é foda, né, velho? Pensa comigo. Eu estava agachado e não consegui. Foda isso, viu? Ah, pelo menos eu não tenho estamina. Mano, qualquer jogo em que a gente pode correr e não tem estamina é uma coisa fabulosa. Na verdade, a surpresa veio com o Sekiro, né? Sekiro. Ó, esse bicho não vai sair do meu pé não, mano. Eu tenho certeza que esse pouco de munição que eu peguei não vai valer. Sacanagem, porque eu estava agachado, né, mano? Igual o jogo mandou. Eu sei o que está acontecendo. Eita. Pô, velho. Tirei na cabeça do bicho, velho. Nossa, jogo. Valeu, viu? Valeu, valeu. Cadê, velho? Ah, esse aí eu não gostei, não, mano. Que porra é isso? Ah, eu vou seguir por aqui, meu. Ah, mano. Se tiver outro bicho. Eu sei que tem outro bicho aqui, mas eu não sei onde ele está. Eu não vou matar, não, mano. Que que é isso? De rocha. Porra, mano. Que que é isso? Os bicho andam destilando aqui. Uh, caralho. Eu gostei do design do personagem, mano. Eu estou atrás de uma árvore. Isso vai parar os bichos? Eu não acho, não. Porra, o bicho está aqui, velho. Parece que eles conseguem chegar a 360 graus. Ah, eu vou seguir por aqui mesmo. Olha só. Só está aumentando, ó. Cara, como é que... Ou você não... Ou, velho. Olha onde o bicho está, cara. Puta que pariu. Nossa. Bom que você criou. Os bichos não são tão... Não tem um alcance tão grande assim. Os bichos conseguem me ver lá da Ásia, mano. Eu estou aqui no Acre. Tomar no cu. Na moral, isso é trapaça, velho. Puta que pariu. Eu já estou com raiva. Não é possível, velho. Pegando mais munição, é isso mesmo. Os bichos ainda estão me procurando. Vai vendo como é que os bichos são insistentes, mano. Os bichos não largam, cara. Eu não vou abrir essa porra dessa porta. Eu não sou doido. Beleza. Minha cachorra inventa de lá até agora. Porque ela é uma cuzona. Também. Caralho. Opa! Não vou perguntar por que tem uma... Pingada numa... Numa... Ih, caralho. Como é que... Como é que eu troco de arma? Como é que eu troco? Como é que eu troco de arma? Estou apertando uns botões aqui, mano. O que que ele troca com a 3? 1 e 3... Não. Qual é, mano? Eu vou trocar com a 3? Não, cadê? Nossa, mano. 1, 2, 3, deve ser. Não, mas aí é muito complicado, velho. Venha. Mas venha com de com força. Como dizia meu pai. Como diria meu pai. Venha com de com força. Ah, não me fode. Não me fode! Eu tentando... Mano, eu não consigo nem abrir a porra de uma porta, velho. Que desgrita. Taca sua mãe, taca sua mãe. Por que vocês não veem em vez de ficar nessa boiolagem? Ô, velho. Os caras atiram de longe. Daí é uma coisa que eu não aceito. Como é que eu uso? Não, mano. Que firework? Que firework, mano? Eu tô pegando isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Ó, firework. Eu quero ver o que que tem ali, ó. Ó, os bichos me enxergando de longe. Tô vendo só a cabecinha, ó. Vai, esses bichos são... Aí eu só tô ganhando nível de... Só nível de ser... Covarde. Eu não sei que ícone é esse. Parece que tem alguém ali, mas eu já investiguei. E outra. Eu tô querendo ver o que que tem nesse... Nesse... Negócio ali na frente, ó. Não, é mentira que ele me viu. Essa porra tá fazendo? Ô, velho. Eu errei mesmo. Provamos que... Shotgun é eficaz. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Vacilando. Ó, mano. Deixa eu pegar esse trem desse bicho aqui, vai. Ó, que delícia, né? Ih, rapaz. Tá. Eu não sei quanto mais eu tenho que procurar aqui. Eu acho que no... Ah, o bicho tá ali em cima. Ou não? Não, não é não. Eu não sei se tem mais coisa pra procurar aqui. Ih, cara. Olha o tanto que esses bichos arranca, tio. Não é joking. Cara, eu tenho que usar essa arma aqui, mano. Esse bicho também é? Nossa senhora, esses bichos arranca é demais, velho. Tá explicado que eu tenho mais... Nem me pegou, safado. Eu não te destruí, não, fi? Eu vi saindo uns raizinhos seus. Eu vi saindo uns raizinhos seus. Pronto. Esse bicho podia ter vindo mais pra perto, né? Mas tudo bem. Vou pegar munição aqui. Munição pra uma arma que eu acho que eu nem tenho. Mas tudo bem. Opa. Por que ele não pega essa arma, né, velho? Por que ele não pega a arma dos próprios bichos? Sei lá, mano. É sobrevivência. Bom, parece, né? Nada aqui, nada aqui. Nada aqui, nada aqui. É o tanque. Eu pensei que daria pra investigar, mas não deu, não. Pegar aqui também. Eu quero ver o que tem aqui dentro. Daí não vale a pena, quer ver? Nunca vale. Não vale. Nossa. Eu enfrentei esses bichos tudo por causa disso. Valeu a pena? Nem um pouco. E aqui, ó. Também não. Não, mano. Podia jurar que esse caminhão teria alguma coisa. Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo. Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí